Bora pra mais um vídeo, mas antes de tudo, que é solta a vinheta, tô falando baixo aqui, porque não pode gritar, né? Fala, Flamingos e Flamingas, meu coração, tamo começando, mais um vídeo, acho que eu já falei isso, mas eu tô tensa, eu tô tensa E eu tô aqui, ó, comigo, ó, que bonita, né? A gente tá falando baixo, por quê? Porque, é, Daniele hoje postou uma foto de um buquê Mostra, Helena, cadê o trem? Pega, pega o celular E aí, o que que acontece? Postou, menina, uma foto de flor e ficou muito misteriosa Ficou, aí chegou aqui, ficou a tarde, não sei o que, e agora falou assim, ah, eu vou sair Aí a gente falou, tá, vai sair Não contou quem mandou Aham, não contou, e a gente falou quem foi, ela falou, ah, não sei, é misterioso Beleza, é misterioso A Dani anda bem sonida, sabe? Hum, olha aí, gente Contando é pra mim, viu? Exatamente, foi o que? É um bumerangue ou o quê? É um bumerangue Não marcou nem nada E o coraçãozinho safado Aí a gente pergunta pra ela, ela manda figurinha, manda cacacá É, não é isso, gente E agora daqui arrumando Sim Aí o que a gente vai fazer, a gente vai ir atrás, né? Exatamente, porque a gente é fofoqueiro E a fofoca também A fofoca é contada pela metade, claro, mata fofoqueiro A gente vai ser o fim É, se a gente vai ficar viva até lá, não vai Porque não é o que o seu moleque escutoria Não, é pra ficar puta, gente É, porque no caso ela é que é FBI, né? É, ela não vai ser FBI Aí agora não sabe isso Exatamente Você acha que a gente fala, tipo assim É, Daniela, quem te mandou pro vídeo? Ou vocês acham que não fala? Tipo, será que vai dar na cara? Não, não perguntei Eu, quem quer não Tipo assim, eu pergunto, entendeu? Aí você vai filmar Tá, tá, perfeito, perfeito Ótimo Eu vou lá embaixo Porque eu vou embora É, isso Eu vou pedir um Uber É, você vai falar Mas você vai com a gente, né? Tipo assim, você vai falar pra Dani Isso Porque daí eu desço junto com ela Aí eu vou perguntar com o que que ela vai sair Porque ela tava lá mais tempo Porque ela ia pedir um Uber pra sair Aí eu brinquei com ela Ela distorceu o começo Exatamente Aí eu vou ficar lá embaixo Vou filmar com quem que ela vai E aí em seguida A gente já Eu já vou estar lá no carro Porque eu e o Migo A gente vai descer Vai falar que a gente vai sair pra jantar E já vai estar lá embaixo Quando vê ela sair triscando A gente já pega também A gente vai lá Na fuga Vamos lá então Ver o que que ela vai falar Beleza Oi, Dani Oi Você vai com quem? Você vai pedir Uber? Vou de Uber Hum Eu também vou pedir Uber A gente pedia pegar o mesmo Quando você vai? Hã? É Minha vacuna Ué, então a gente pode pegar o mesmo Uber Não é caminho não É onde caminho Então tá, né Entendi Notado Tem que ter acontecimento É uma falsa Mas calma A gente ainda precisa de ver o que que é Mas é porque a pessoa receber flores E sair de noite Agora eu vou falar Que eu já tô indo Peguei minha bolsa Peguei os trens Vou falar que eu tenho Bora então? Bora Tchau, Dani Tchau, Dani Tchau, Felicinho Tchau, Felicinho Tchau, Fia Com Deus Tchau 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 Falou Tá alegre, né? Tá muito alegre A gente falou no começo do vídeo Que você ia descer com ela, né? A gente mudou Mudou porque ela tava desconfiada É, ela tava perguntando o que que eu tava esperando Sendo que eles tava indo e saindo Aí eu falei que o meu bebê já tinha chegado Que eu já tinha pedido Aí eu vou ficar escondida E eles já vão ficar lá no carro, lá na rua Isso Tô ansiosa Vai dar uma fofoca Ó, então Esquematizando O Kenia vai ficar nesse bão Não dá pra Daniele ver ela Ó O Daniele vai sair daqui E vai passar aqui direto Não vai dar pra ver O Kenia vai tá lá naquele cantinho Só se ela virar pra trás Se ela virar pra trás já era, menina Então vamos lá pro carro agora Olha a sua chuva, gente Olha essa fada Espera só a gente sair Ela mesma Já vou ficar aqui Ó, eu deixei o carro parado aqui Atrás Porque minha vaga é essa daqui É o da frente Então aqui atrás Ela vai achar que eu já saí mesmo E aí quando ela triscalar Eu já vou correr com o carro e tirar Pouco, né, gente Eu não tenho a chuva Guadinha Ó Ela acabou de entrar dentro do carro Um carro branco A Kenia tá aqui também Ai, me desculpa Vem a mulher correndo Corre, corre, corre Corre, entra Corre, entra Agora eu tenho que Ih, qual que é? Um carro branco? É o branco Branco E a porta tá fechando, meu pai? Essa porta tá fechada Corre É aquele lá da frente? É, é o branco Gente, o que é o primeiro? Ó, é o primeiro lá da frente, né? É o primeiro lá da frente Lá da frentona, né? Eita, e a expectativa Nossa, e aí? O que que você viu? Você viu ninguém não? É aquele lá, né? Ah, é o branco lá Vai na frente, né? Tá Gente, agora a gente tem que ficar ligado Pra não perder Pelo amor de Deus Que já chegamos até aqui Tudo bem que até aqui não é quase nada Mas pelo menos estamos aí, ó É bom sempre ter uma assim Na frente Porque aí Mas cuidado, Fernanda Chega perto Senão ela vai ver calcou o seu carro Isso, não Exatamente, por isso E Daniela ainda Que Daniela cobra E já saca tudo Tá, o bom é que tem isso, né? Que tem um carro na frente E aí tá ótimo Acho que aqui é É aqui carro branco lá na frente É Uber, não é? Mas como é que é? É, não é nada Ela entrou na frente Safada E falou que é de Uber Nossa, gente Então a gente tem que seguir A pista certa Socorro Nossa, pai amado Gente, ela falou que é de Uber Ai, gente, esse Uber Ih, esse aqui Virou, né? Virou Virou, virou, virou Nossa, pessoal Nossa, que circunção Ô, meu pai amado Agora é a hora É, gente Olha só O sinal fechou aqui Puta meia E ele tá lá na frente, ó O carro lá na frente Ai, que saco Meu pai amado Mas esse sinal é rápido Pelo menos Ai, meu Deus do céu Agora a gente tá Tentando agilizar o mais rápido Porque o sinal abriu até Mas parece que já tá lá na frente A gente tá andando mais rápido agora Parece que tá lá na frente Tá chegando, tá chegando Ih, vai virar, vai virar Ó Dá um espacinho diminuído Viu Virou É esse, não é? Com certeza Se não for, a gente seguir no carro é errado É nossa cara seguir errado É nossa cara mesmo, literalmente Olha Aqui, eu nem conheço carro, gente Porque eu não sei nem se eu já vi esse carro Eu também não conheço, não Não, eu sou de conhecer marca Mas é porque eu não conheço Eu não, é tipo Ah, não sei se eu conheço Eu só sei cores Se o carro é branco, preto Ó, virou lá agora, ó Fulguras, ravenha Minha querida galinha é você, né? É, eu também é você, querida Já vai lá na frente Dá um espacinho agora Hum Tá lá entrou Entrou um carro agora Ótimo Olha, é isso que eu tava precisando Ih, lá, lá Vou dar toalha de novo Tá bem, tem esse agora Porque se eu chegar muito perto Vai se apelar Ai, meu Deus Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Dá um zumzão pra ver Será, gente? Nossa, o Vida é preto Não tá dando É muito escuro Ainda é de noite Mas dependendo, né? Eu não vou nem prestar atenção Nos outros carros Não é mais fio Ai, ai Quem ainda já pensa no pior? Mas lógico A gente só espera o pior Olha aqui Tem dois carros iguais Esse e o outro Olha, esse branquinho Caramba, os dois estão indo pro mesmo lugar É Puta merda Ninguém precisa saber qual carro que era, não? Você sabe não, Kina? Você que viu, eu Eu acho que é lá da frente Se não for, não sei que vai errado Ah, não, gente Esse aqui tem uma estrelinha da Apple Eu acho que o outro da frente O outro da frente não tem nada E eu acho que o outro não tinha nada, não É, eu acho que não é esse, não, viu? O outro não tinha essa estrelinha da Apple Os dois estão indo pro mesmo lugar também Caramba, gente Que pesado Que desatenção Mas eu não acho que é esse, não E esse o vídeo tá um pouco mais claro Tá dando pra ver Parece que o som do pessoal lá É só uma pessoa O outro também Ué, gente Esse caminho aqui não é estranho não Não é É verdade Gente Esse caminho não é Gente Ah, não Realmente Agora que eu tô com o caso Não, ok Eu tô passada Chocada Arrasada Gente Eu tô chocada Caramba Se for o que eu tô pensando Eu já sei o caminho Arrasada, mano Pode ir direto Pode ir direto Gente, será? Gente É isso mesmo Será que ela não reparou ainda, gente? Será? Ué, você também perdeu Não, é óbvio que eu tô Agora eu tô Mas antes eu não tava perto não Ah, ela tá saindo Saiu tão felizinho Ela tá nem pensando em trânsito Ela tá andando Você deve ter visto Vai, 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 vai Será, 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 será É ela Cachorra Caramba O que é isso, Dani? Que cena pra tudo isso, hein? O que é isso? No, aquele tá faltando Ó No, isso O que é isso? Ó Sai, eu troubando o celular da menina Que falta de privacidade Que falta de privacidade Que isso, gente? Você que fez isso não era sabido? Quem é esse que a gente passa aí? Quem é esse? Eu pego Você sabia? Não, eu sabia do meio de caminhão Ah, tá Que era de palhaça O que que você vai fazer aqui, Dani? Não é, não é Jantar, não Eu já meti, Dani Ah, eu já meti, Dani Ah, eu já meti Ah, eu tenho que ser A B Nossa Ela mentiu pra mim Se eu voltar com o ex Nossa, eu lá na hora Remédios? É, por isso eu tomo remédio, Dani Pra aguentar ela Mas é meu Ah, tá droga É profeta Mas eu também tomo Eu tomo doce pra mim Não tá sendo suficiente Vou tomar um cinco Depois dessa Ah, é Foi ele que você mandou o buquê? Talvez E por que você não falou pra gente? Ah, tá ué, né Tem coisas que, né A gente ainda deixa assim É, a gente deixa É, Deus não soube homem na terra Tá com homem, tá com Deus Tá com homem O que? O que? Que subiu o final de semana inteiro Que mentira Ela toda vez que tá com o Piu Ela começa Ela começa só Mandar kkk Ou só figurinha Ou some E era isso que tava acontecendo Só a falsa Nossa, agora pra começar a brigar as duas Olha lá Olha lá Gente, é Eu mando o Ravinha semana inteira Semana inteira Agora fico Mas é só você conversar com o Piu Que você fica assim Dois mil anos depois Parece que elas queriam falar negócio já Tchau, gente Beijo Tchau Bom, e é isso Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Sua o dedinho no like Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E que coisa, hein, gente Por essa Nem o futuro esperado Nem o futuro esperava por essa Mas é isso Então É isso Beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau